Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagesaéreas.com.br Dia de hoje, dia 11 de abril de 2023 Eu venho aqui como sempre te trazer um especial aqui De passagens aéreas baratas Hoje nós temos passagens baratas praticamente aí no caso pro Canadá Tem cupom de desconto também, é um dia mais que especial Pra comprar essas passagens aéreas pro Canadá Que tá com preço bom hoje em 2023 Vou te ensinar as dicas, os macetes E o lance de você comprar essas passagens hoje Fica comigo até o final do vídeo Se você quer viajar aí pro Canadá, vídeo imperdível Roda a vinheta E se você ainda não é inscrito no meu canal Do descontopassagesaéreas.com.br Ainda se inscreva agora Todos os dias eu trago aqui as melhores dicas De como comprar passagens aéreas mais baratas Com mais tranquilidade No caso aí com confiança, né? Credibilidade que é o que você precisa no final das contas, tá? De fato, aí viajar pro Canadá é um dos grandes destinos Procurados aí pelos brasileiros nesse ano de 2023, né? E realmente uma passagem aérea pro Canadá Geralmente fica mais cara Isso porque o Canadá provavelmente Pelas minhas contas aqui É muito mais longe, né? Há uma rota muito maior Mais longa Por isso os preços É uma coisa mais complicada Mais difícil de achar Geralmente as pessoas compram basicamente hoje As passagens aéreas pelo Google Voos Que é a forma que as pessoas mais utilizam E nesse vídeo eu vou te mostrar Que não é muito bem por aí Você pode utilizar outros lugares também Pra comprar essas passagens aéreas pro Canadá O vídeo, esse vídeo Além de te dar um cupom exclusivo aqui do canal Que você não acha em lugar nenhum, tá? Pra esse destino, que é o Canadá A gente tem passagens hoje com preço bom No caso, só pra você saber A gente tem passagens aéreas com preço bom Pra Toronto, Montreal, Ottawa, Quebec e por aí vai Acho que vai te auxiliar bastante Na hora de fazer essa escolha Na hora de comprar a passagem aérea Meu site, pessoal Pra você ficar sempre atualizado Eu acho que é o 90% do caminho andado Pra ficar ligado nessas promoções pro Canadá É o descontopassageseaéreas.com.br E eu sou especialista em falar de passagem aérea Promocional, tá? Então todos os dias eu tô ligado Nas promoções que estão rolando no momento E hoje tá rolando essa promoção especial Do Canadá pra viajar em 2023 Aonde comprar passagens aéreas pro Canadá? Geralmente, como eu te falei O pessoal procura no Google Voos Mas é sempre bom também Você verificar no site da Capo Viagens Capo Viagens é uma agência especializada Em venda de passagens aéreas É uma empresa grande Pouco falada Poucas pessoas na verdade conhecem Mas é uma empresa grande, tá? Se você digitar, por exemplo Capo Viagens no próprio Google Vai ver que a nota da empresa É de 4.9 Mais de 1.434 comentários no Google, tá? Então a nota aí Influencia bastante Realmente é muito mais tranquilo Muito mais fácil Tem uma credibilidade muito maior O que você precisa, na verdade É comprar com segurança, tá? Site de venda de passagens aéreas Aí tem uns montes Mas eu recomendo a Capo Porque é mais fácil Mais tranquilo Você tem um atendimento melhor Com 15 minutos, 20 minutos Você consegue falar com eles no WhatsApp Eles tem atendimento 24 horas É um lance totalmente diferenciado Comprar passagens com ele Por isso que é indicado Se não fosse bom Eu não indicaria, tá? Então o negócio é bom mesmo, tá bom? Nós temos promoções hoje Para vários locais, tá? Lembrando que você tem um cupom de desconto De 150 reais Nesse momento É um desconto relâmpago É um desconto exclusivo Tá? Aqui do canal Você não vai achar em outro lugar da internet E o cupom de desconto é o Canadá 150 Você pode utilizar em qualquer passagem aérea Para comprar aí, no caso, no Canadá, tá? Os preços da Capo Viagens são os melhores Porque a empresa é especializada em vendas de passagens Principalmente para quem quer viajar para o Canadá Argentina, Colômbia, tá? Brasil também, muito forte também E Estados Unidos Por isso o preço pode variar Até 70% mais barato Do que comprar na companhia aérea diretamente Não recomendo, de forma alguma Comprar na companhia aérea, tá? Companhia aérea foi-se o tempo, pessoal Então nós já estamos em 2023 Muita coisa mudou Muita coisa está diferente Do que realmente Ano passado eu falava muito da companhia aérea Para você comprar lá e tal E hoje eu já não vejo mais tanto sentido em comprar O atendimento da companhia aérea é muito ruim Você não consegue falar com eles Você fica horas para falar com eles Não resolve nada Fora que esse trabalho De comprar passagem aérea internacional É muito mais complicado É um dinheiro mais elevado Não recomendo, tá? Recomendo você comprar Na agência de viagens mesmo Na Capo Viagens É mais barato E também o atendimento É 10 mil vezes melhor, tá bom? Hoje nós temos passagens aéreas Para São Paulo, Toronto Você pode clicar aí no artigo Que está na descrição do YouTube Vai cair nessa página Temos aí São Paulo, Toronto 1.602 reais Preço barato Bem mais abaixo da tabela São Paulo, Montreal 1.867 reais Preço bom São Paulo, Montreal 1.602 reais São Paulo, Quebec 1.602 reais Preço excelente São Paulo, Ottawa 1.602 reais Essa faixa de preço De 1.600 reais Fica aí Nessas passagens aéreas Para o Canadá Vamos escolher uma dessas Qualquer Vou escolher Toronto 1.602 reais Tá? E aqui pessoal A gente já pode até fazer Uma pesquisa aqui junto Que é São Paulo, Toronto No Google Voos também Para você ver A diferença de preço Tá? Então aqui eu vou colocar Só a ida Que é apenas uma passagem E aqui eu vou colocar 30 do 8 Que seria 30 de agosto, né? Lembrando que Essas passagens aéreas A gente consegue Encontrar aqui Tá pessoal? Todas elas Têm datas pré-estipuladas Geralmente você consegue Viajar com esses preços Aqui Até perto dessa data Aqui também Não tem tanto problema Tá? Mas geralmente As datas são meio Que pré-estipuladas Tá? Então você tem que ficar Ligado nas datas A data é a coisa Mais importante Que temos Aqui nesse momento Atual Tá bom? Aqui por exemplo Nesse caso A gente pega O mesmo exemplo Olha só A gente colocou A data aqui Dia 3 do 11 Tá? De 2023 Eu posso fazer A mesma comparação Aqui no Google Voos Aqui no Google Voos A gente está achando Um valor de R$2.035 Pela Avianca Tá? Aqui no caso A gente consegue Pela Air Uma empresa diferente Não tem problema Tá? E aí consegue Comprar essas passagens Aéreas também Tá? Então R$2.035 No Google Voos Aqui no No caso No site Da Capo Viagens Está mais barato R$1.602 Mas tem aquele lance Do cupom Tá? Então a gente vai Aplicar o cupom Agora Então por exemplo Você vai escolher Uma passagem aérea Que você queira Geralmente as passagens aéreas São as mesmas As mesmas Do Google Voos Tem na Capo Viagens Aqui é a página Onde a gente faz O pagamento Coloca os dados Do passageiro Coloca o cupom Desconto Tá? Então aqui eu vou Colocar meu e-mail Meu e-mail Desconto PassagensAéreas .com . ArrobaGmail.com Telefone Eu vou colocar Um telefone qualquer Só para te demonstrar Mas você coloca O telefone correto E o cupom Desconto Aqui do canal É o Canadá 150 Tá? Depois você vai Clicar em aplicar Eu não tenho certeza Até quando Vai durar Esse cupom Desconto Mas é bem provável Que seja rápido E tem limite Tá? Então você não vai Conseguir comprar Então você não vai Conseguir utilizar Isso aí para sempre É bem provável Que vai acabar Muito rápido O dia de hoje A gente está No dia 11 do 4 No caso hoje É uma terça-feira Né? E pessoal É bem provável Que vai acabar Até o fim Dessa semana E já não vai ter Esses cupons Desconto Então compra O mais rápido possível Inclusive Comprar Com antecedência Logicamente O preço fica Muito mais barato Fica mais em conta Tá? Então você pode fazer Essa pesquisa Google Voos E Capo Viagens Para você ver Que eu não estou mentindo E realmente Os preços da Capo São muito melhores Para comprar Então assim É muito melhor Se eu comprar Em um lugar Que é mais barato Que tem um entendimento Melhor Do que comprar Na companhia aérea Porque aqui O Google Voos Ele é muito bom É uma ferramenta top O Google Voos Mas o Google Voos Em si Ele não vende passagem Quem vende passagem É a companhia aérea Diretamente No site da companhia Aérea No caso Tá? Então aqui está saindo Por R$2.035 E aqui Com o cupom de desconto R$1.452 O que dá Mais ou menos Um desconto De R$650 Para mais Quase R$700 De desconto E você É uma diferença De preço Assim Muito grande Para quem quer viajar Internacionalmente Tá bom? Pessoal Muita gente Tem comprado Na Capo A Capo É o seguinte Você compra A passagem Aérea normal E eles vão Entrar em contato Com vocês Tá? Então o atendimento É totalmente personalizado Uma coisa muito simples Uma coisa Muito fácil De ser feita Como eu te falei Eles atendem também Pelo WhatsApp Instagram E Facebook 24 horas Não tem tempo ruim Com a Capo O preço é bom O atendimento É melhor ainda Tá? Então você vai ficar Despreocupado em relação a isso Pode ficar numa boa Beleza? Em nome Eu vou colocar meu nome Tiago Sobrenome Murta Tá? País do documento CPF Vou colocar um CPF qualquer A data de nascimento Vou colocar minha data De nascimento aqui E depois eu vou clicar Em avançar Depois disso Pessoal Muito simples Também Vai cair na página De pagamento Recomendo pagar no Pix Pix é mais barato Tem um desconto já Do site em geral E também tem um desconto Que você vai utilizar Que é o Canadá 150 Então tá tudo incluso Quando você faz no Pix É a opção mais barata Porque é a vista Tá? Se você quiser parcelar No cartão de crédito Pode, Tiago? Pode Mas aí no caso Você paga uma taxa Tá? Então até 12 vezes Você pode pagar Mas tem uma taxinha Que você paga Que é a taxa de cartão de crédito Então talvez Não seja tão interessante Eu gosto de pagar no Pix Tá? 100% das vezes Eu compro no Pix Então eu abro aqui Meu celular Abro o aplicativo do banco E faço o pagamento Normalmente Tá? Pelo site da Capo Em algumas horas Eles emitem Tá? Essa passagem aérea Esse bilhete aéreo Com o código localizador É bem tranquilo Você viaja normalmente Como qualquer outro lugar Pra quem nunca comprou passagens Principalmente nessa parte internacional Eu recomendo 10 vezes mais Que você compre na Capo Viagens Pela questão do atendimento Existem vários outros lugares Como Decolar CVC 1, 2, 3 milhas E por aí vai Outras empresas Que vendem também Passagens aéreas Com preço bom O problema é que eles Não dão o atendimento Que você merece E vai te deixar Ir na fila Durante muito tempo Ou vai te responder O e-mail Depois de uma semana Tá? Então toma muito cuidado Onde você compra 90% do caminho andado Hoje É você comprar Num lugar que tenha qualidade Num lugar que tenha Respeito por você Tá? Hoje em dia Quem manda é o mercado Pessoal Então muita coisa mudou Tá? Tá muito mais interessante Comprar na Capo Hoje Do que em outros lugares Tá bom? Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Tudo de bom pra você Essas são as passagens Do Canadá de hoje Tá? Todas as passagens aéreas Outra dica Também especial É que eu coloquei Uma data Que é a data pré-estipulada Mas não significa Que você tem que viajar Exatamente nessa data Datas próximas também Costumam ter o mesmo valor Então você vai testando E vai se adequando Aí manualmente Fazendo essa busca Manualmente Tá? Pra você achar Essas promoções Fique tranquilo Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço pra você Uma terça-feira perfeita Pra você A gente se vê amanhã Até mais Tchau